E eu lembro quando eu descobri que eu era dominante Eu falei assim, não é possível Mas eu tinha que ser justo dominante Mas tem tanto perfil melhor Entendeu? O estável sabe ouvir, é calmo O influente bate papo Adota com as pessoas E eu tinha que ser justo dominante Então o que eu comecei a olhar? Eu comecei a achar que o meu perfil era ruim Eu comecei a olhar só para as partes negativas Do meu perfil e não é verdade Porque eu tenho características maravilhosas De, por exemplo Ter foco em resultado Eu lembro que quando a bebê dormiu O que surgiu, como que ela surgiu, Kinde? Foi assim, meu filho começou a dormir a noite inteira Eu totalmente empenhada Eu trabalhava em outra área, sou nutricionista Entendeu? Totalmente diferente uma área Meu filho começou a dormir a noite inteira Meu filho mais velho E eu falei, nunca mais Ninguém vai sofrer com sono de bebê Eu vou ajudar essas mulheres A mudarem de vida Essa história que contam por aí de que o bebê não dorme Isso não é verdade Meu filho tem quatro meses Dorme onze horas seguidas sem mamar E só no peito Só em amamentação exclusiva E eu vou ajudar essas mulheres E foi assim que a minha dormiagem começou Naquele dia ali Eu comecei a procurar curso Para poder me formar Para poder ter um título Comecei a montar os PowerPoints Eu falei, vou fazer um curso para a grávida Você vai montar os PowerPoints no meu computador Moço, o Edu tinha quatro meses Quando ele tinha onze meses O meu curso estava gravado online Rodando no mercado Eu com meus títulos já Então assim Eu sou uma pessoa que O dominante, né? E eu falo de mim Eu sou uma pessoa que eu procuro a solução Eu lembro que eu queria dar meu curso Numa clínica aqui de Belo Horizonte Presencial E o cara meio que me negou Assim, ficou me enrolando Eu falei, bom Eu vou dar o curso Eu vou resolver Aí me falaram Faz online Eu falei, agora? Em três semanas estava tudo gravado Entendeu? Então assim Então cada um tem as suas características positivas E é o que você falou A gente é procurar melhorar o que é positivo E melhorar o que é negativo É só a gente melhorar É só ter inteligência emocional, né?